Ah, essa matéria aqui. Vou debater essa matéria aqui. Quem é que assistiu? Está todo mundo falando sobre isso aqui. Todo mundo falando sobre isso aqui. E eu vou precisar esclarecer algumas coisas para vocês. Escola que retratou PMs como diabos recebeu o 2.1 milhão da Lei Rouanet. Fábio, até o momento você foi o único analista que vi coerente. Com coerência. Todos que vi até o momento estão colaborando com a censura. Entendeu? Aí a pessoa fica com raiva de mim. Ela não entende que se você colaborar com a censura da esquerda, essa censura vai cair sobre a direita. Eles não entendem isso, cara. Eles não entendem. A população brasileira foi votar... A maior burrice da história no Brasil, vou explicar para você em dois minutos. A maior burrice da história do Brasil. A população brasileira foi votar no plebiscito que dizia Condenados não podem exercer ou não podem ser votados. Não podem ser políticos. Então, a direita brasileira, todo mundo foi votar e com a cabeça deles é o seguinte. Isso mesmo. Agora nenhum bandido poderá ser eleito. Porque nós vamos votar para o favor da ficha suja. Aí eu falo para as pessoas. Olha, hoje... Hoje, você tem Jesus e você tem Barnabas. Você escolhe quem vai ser preso e quem vai ser solto. Você está tirando o direito de você votar e você está dizendo o seguinte. Olha, sistema, você diz para mim quem pode ou não eu votar. Tá bom? Tá bom. E o povo, cara, me atracava, me xingava. Porque o povo tem essa coisa que eles não conseguem entender de política. E eu falo, vocês não estão percebendo que vocês estão tirando a autoridade que você tem e você está dando para o sistema, para o Estado. Cada vez que você dá poder para o Estado, mais o Estado quer. Menos poder você tem. Menos liberdade você tem. Até chegar o momento que vai ser uma Coreia do Norte, vai ser uma China. Você não tem liberdade nenhuma mais. Porque você está dando liberdade. E aí o que acontece? O Estado solta o Lula e prende Bolsonaro. Aí você fala, mas peraí. Então o Bolsonaro não pode ser votado. Porque a população disse que ficha suja não pode ser votado. Mas peraí. Mas quem tem ficha suja entre Bolsonaro e Lula? O Lula. Mas o sistema diz que Bolsonaro tem ficha suja. E o sistema disse que você, povo, concordou que ficha suja não pode ser votado. Então o povo escolheu não votar no Bolsonaro. Sem querer. Porque o povo deu essa autoridade. E o povo não consegue ver isso. Mas, Fábio, você quer então que uma pessoa que tenha ficha suja seja votada? Eu quero que o povo decida quem vai ser ou não um presidente e um deputado. É do povo. Se o cara é uma pessoa que tem ficha suja, mas o povo vota para ele, quem sou eu para dizer que ele não pode ser um político? O poder tem que estar no povo. O povo pode cometer erros. Mas eu prefiro o povo cometer erros do que ter o sistema dizendo quem eu posso e não votar. Como nós temos hoje. Mas isso sendo falado anos atrás, quando o voto apareceu, vocês tinham a mesma percepção. Esse Fábio é maluco. Ele quer que bandido seja eleito. Ele gosta de bandido. Não é que eu goste de bandido. É que agora o sistema diz quem ele quiser que é bandido e quem quiser que é mocinho. Aí você tem que votar no mocinho que o sistema diz que é. E nós sabemos que não é. Esse que é o problema. Então, essa briga a uma escola de samba por isso, você está brigando contra você. Você está brigando contra a sua liberdade. Amanhã eles aceitam e dizem assim. Você está certo. Não se pode criticar a polícia. Aí você amanhã, da direita, vai criticar a polícia federal por estar querendo prender o Bolsonaro de forma ilegal. E você ainda vai ser preso. Porque você deu autoridade ao Estado que você não pode demonizar a polícia. Entendeu? É isso que as pessoas precisam amadurecer. É isso. Então, você tem a escola de samba que retratou a polícia como o diabo. Então, o que nós somos aqui? Somos conservadores. Você e eu, nós somos conservadores. O que nós somos? Nós somos pró-liberdade. Então, nós temos que ter a direita brasileira. Tem que ter muito cuidado quando você lida com essa situação. Você me pergunta. Fábio, você acha certo uma escola de samba pintar os policiais de demônio? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho uma tremenda de uma burrice. São os imbecis funcionais da mais baixa qualidade. No Brasil, hoje, nós temos quase... O quê? 500 mil policiais. Mais ou menos isso no Brasil inteiro. E nós não temos, eu diria que menos de 1%. Eu diria que 0,001% da polícia são ruins. É uma porcentagem baixíssima da polícia que é ruim. Toda árvore tem fruta podre. Não adianta também dizer que todo policial é bom. Não, não, não. Tem policial bosta porque toda árvore tem fruta podre. Mas são 500 mil policiais. Quantos são ruins? 100? 200? Ou seja, é um número ínfamo. Um número muito pequeno. Então, a escola de samba, com uma visualização imbecil, baixa, ela mostra à sociedade que... Ela está endemonizando a polícia, literalmente. Ponto. Entendeu o meu posicionamento? Porque tem muitas pessoas aqui que não entendem e começam a me xingar porque eles não entendem o que eu falo. Então, você tem que entender. Tem a capacidade de interpretar o que a gente está falando. Então, vamos lá. Vamos agora entender. Fábio, você acha que uma escola de samba tenha o direito, é liberdade de se expressar dessa forma? Tem. Tem, porra. Você não gostaria de uma escola de samba com juízes da Suprema Corte todos vestidos de capeta? Eu gostaria. Seria uma liberdade plena. Por que não? Nós não temos direitos de nos manifestar, de criticar qualquer tipo de coisas, principalmente o Estado? Nós não podemos criticar o Estado? Então, a direita tem que ter muito cuidado em não virarem hipócritas, dizendo que uma escola de samba não pode ter uma expressão artística de chamar policiais de demônios. Eu vou mais além. Eu acho que eles têm toda a liberdade de fazê-lo, como eu gostaria de uma escola de samba ter feito onze juízes vestidos de demônio também. Eu gostaria de ver essa escola de samba. Eu até ia votar pra eles. Eu até ia estudar o enredo. Entendeu? É direito de liberdade. É liberdade da arte. A liberdade de criticar. Você não precisa concordar. Você precisa entender que eles têm a liberdade de fazê-lo. Agora, porra, dinheiro do nosso bolso dado pra eles, aí a gente entra em outro contexto. É outro contexto. Por isso que é complicado falar com vocês só sobre certos assuntos. A direita não tem problema que eles critiquem a polícia. Nós discordamos, mas está no direito deles. Agora, por que o nosso dinheiro é usado pra escola de samba? Repito, eu acho que muitas das pessoas ali na escola de samba são pessoas boas. A escola de samba produz milhares e milhares de trabalho. Por isso que eu não sou a favor terminar com o carnaval. Vá se você quiser. Não quer, não vá. Mas quantas costuleiras fazem dinheiro? Quantos empresários fazem dinheiro através do carnaval? Então, o carnaval ele traz muito dinheiro pra muitas pessoas. Eu não gosto do carnaval? Nunca participei do carnaval? Não tem problema. Eu não vou pro carnaval. Você não gosta? Não vá. Então, a gente tem que ter essa capacidade. Agora, a gente sabe que muitas escolas de samba estão envolvidas com o tráfico. Muitas escolas de samba estão envolvidas com os bicheiros. Todo mundo sabe disso. Mas eu não posso acabar com o carnaval por causa dos bandidos. A gente tem que tirar o carrapato do boi. Sempre falei isso pra você. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas críticas. Eu vi, por exemplo, a Oeste ontem e discordei com quase tudo que eles falaram sobre isso. Não, querido. Não tem que... Uma queixa crime. Tem que prender. Tem que investigar. Não, cara. Como é que... Os caras estão tendo a liberdade de expressão deles. Eles estão criticando uma instituição do Estado. Nós deveríamos estar lutando e dizendo Parabéns. Vocês estão criticando a polícia. Eu queria ter o mesmo direito de criticar o STF. Eu queria ter o mesmo direito de criticar o Lula. Eu queria ter o mesmo direito de criticar os ministros do Lula. É isso que nós deveríamos estar contando. E não dizendo que eles não têm o direito de fazê-lo. Esse que é o problema. Se você acha que uma escola de samba não pode botar policiais fantasados de demônio porque isso aí fere a nossa Constituição, como é que você acha que a gente pode, então, botar um juiz vestido de demônio? Também feriria a nossa Constituição. Não? Então, eu acho que nós temos que entender o que é liberdade. Você não precisa concordar. Mas as pessoas têm que ter a liberdade de fazer aquilo que você não concorda. Isso é coerência. Isso é coerência. E a direita, às vezes, sai da coerência e fica muito hipócrita, né? Ah, você quer criticar o Alexandre de Moraes? Quero. Posso criticar a polícia? Não, não pode. Porque se você tem um assalto, quem é que você vai chamar? Se você for roubado, você vai chamar quem? O Batman? Ué, peraí. Se você for preso, quem é que vai te julgar? O Batman? Você está criticando o Alexandre de Moraes, que é um juiz? Você está criticando um juiz. Entendeu? Então, a gente tem que ter... Pessoal, a crítica, ela não precisa ser aquilo que você concorde. Mas tem que ter a liberdade de expressão. Tem que ter a liberdade. Nós temos que ter direito de criticar as instituições do Estado. Porra, se eu não posso criticar uma instituição do Estado, meu Deus do céu! Então, eu vou criticar quem? Nós pagamos. Nossos impostos é para isso. Então, a gente precisa criticar. Entendeu? Então, eu acho que esse é um grande problema. Entendeu? E aquela coisa. não coloque palavras na minha boca. Eu não concordo com eles, mas eu concordo que eles têm o direito de criticar. Tomara que vocês entendam o que eu estou falando. Entendeu? Não pode ter liberdade para bandidos, não. Não entendi. Não entendi absolutamente nada do que você está dizendo. Não pode ter liberdade para bandidos. Não entendi. Fábio, a revolta contra a escola de Samba é porque ela usou dinheiro público para o desfile. Outro aspecto, a escola é bancada pelo PCC. Bom, não podemos dizer que a escola é bancada pelo PCC. Existem questões que têm que ser investigadas para saber que existem escolas bancadas pelo PCC. Não podemos generalizar. E outro, sim, que nosso dinheiro é usado para isso é uma vergonha. Concordo. Mas essa não é a crítica. Essa não é a crítica. Muitos querem prender, muitos querem criminalizar e aí você... Você está sendo hipócrita. Esse que é meu ponto. Eu achei que a polícia era uma autoridade. Aí eu acordei. A autoridade é o supremo. Não. Você acordou. A autoridade, na verdade, somos nós. Só que no Brasil o povo decidiu pegar a autoridade que tem e dar para o Estado. Quando você diz que uma escola de Samba não pode criticar a polícia, você está dizendo o quê? Que a polícia tem mais autoridade do que você. Quando você diz que uma pessoa que tem ficha suja não pode ser votado para um cargo público, você está fazendo o quê? Está dando sua autoridade para o Estado. Então, o povo brasileiro decidiu dar autoridade ao Estado. Então, nós somos os poderosos. A autoridade é o povo. Mas o povo entrega a autoridade dele para o inimigo, infelizmente. O que você acha quando eles viram de Jesus nos desfiles passados? É a mesma coisa. Você acha que eu iria ridicularizar Jesus em uma coisa? Não. Mas eles têm o direito de fazê-lo. Ah, Fábio, tem que ser proibido. Eu não sou pró a proibição, pessoal. Por que vocês entendem é o seguinte? Você é um cristão. Então, você acha que a escola de Samba tem que ser proibida a fazer coisas contra os cristãos. você cria esse tipo de lei, amanhã esse tipo de lei será usado contra você. Entendeu? Amanhã você não poderá criticar o demônio. Amanhã você não poderá criticar o que eles querem. Então, é o que eu estou falando. O problema da liberdade é que muitas pessoas não estão preparadas para a liberdade. É o que a gente acabou de falar. Você quer liberdade ou você não quer liberdade? Se você quer liberdade, você vai ter que aceitar que a outra pessoa ela critique a sua religião. Ah, mas isso não é justo. Você quer liberdade ou você não quer liberdade? Entendeu? Esse que é o problema. Se você vai num país muçulmano, você não pode criticar os muçulmanos. Mas você também não pode fazer nada pró-Jesus ou qualquer outra religião que você é morto. Aquilo ali, você quer aquilo? Você quer que o Brasil seja assim como um Irã da vida? Não tem liberdade. Então, o problema da liberdade, pessoal, ela é muito mais complexa. Porque a liberdade não é liberdade daquilo que você gostaria que as pessoas falassem. Liberdade é você dar a liberdade para a pessoa poder te xingar. Aqui nos Estados Unidos, o cara tem a liberdade de te xingar. Você pode xingar um policial se você quiser. Não quer dizer que você faria. Mas a liberdade é isso. Só que as pessoas não têm como fazer isso, né? Fábio, você e todos os brasileiros queriam ter o direito de criticar, mas não tem. Liberdade de falar ou criticar é só para um lado. Concordo contigo em vários pontos, em vários aspectos. mas se nós continuarmos, ao invés de lutar pela liberdade plena, lutar para censurar a liberdade dos outros, nós estamos dando mais poder ao sistema para censurar geral. Esse é meu ponto que talvez você não esteja entendendo. Mas a direita não entende, cara. Como falei para vocês, a direita ela tem pitadas de esquerda e elas querem censurar um lado lutando contra a censura do outro. Ou seja, eles não entendem porque é isso que eles querem. Eles querem o poder de censurar todos. E aí a direita fala ah, mas eu estou sendo censurado a esquerda não. Porra, você está lutando para que ele também seja censurado ou você está lutando para que você não seja censurado? É tipo o bandido que roubou o banco entre cinco. Cinco bandidos roubam o banco. Um é preso. E aí ele está reclamando se os outros não foram presos eu tenho que ser solto. Falei, não, meu filho. Os outros têm que ser presos também. Você não tem que ser solto, não. Tem que buscar e prender os outros também. Então as pessoas elas caem nessa armadilha do sistema o tempo todo. Ao final do dia por que o STF é tão poderoso? Porque o povo deu poder ao STF. Por que o povo deu poder ao STF? Porque o povo foi enganado com essas coisas como agora a entregar o seu poder sem perceber que estão entregando. Ah, Fábio, eu não posso fazer uma escola de samba com a cara dos juízes. Então eles também não podem fazer uma escola de samba com a cara do policial. Ou seja, parabéns, censurou os dois lados. Você está feliz agora? Não, porra. A gente tem que lutar para que nenhum dos lados seja censurado. Que não haja censura. Que haja uma liberdade plena. Que eles são contra. Então a briga não é para censurar. A briga é para que ninguém seja censurado. Mas não é assim que eu vejo muitas pessoas de direita. Ah, se o negócio é ruim tem que ser censurado. Ué, peraí. Mas é ruim para você, não é ruim para ele. E ele tem um direito de gostar de merda. Entendeu? Você quer criminalizar o PT? Não. Apesar que o PT parecia mais uma quadrilha do que um partido. Mas o PT é o PT. Se o cara gosta de merda deixa ele votar para o PT. Vou fazer o quê? O cara gosta de merda. Agora eu não posso proibir a pessoa de votar para o PT. Se o cara gosta de merda eu gosto de merda. Entendeu? Cada um gosta eu gosto do que é bom. Eu voto para a direita. O cara gosta de merda eu voto na esquerda. É o direito dele. E a mesma coisa. Então as pessoas têm que botar isso na cabeça. Fábio, Bolsonaro quando fala em liberdade fala em toda sensação. Exatamente. Porque isso é liberdade. Liberdade. O Bolsonaro, a liberdade na visão do Bolsonaro é se eles querem me xingar eles podem me xingar tem todo o direito. Querem me criticar tem todo o direito de me criticar. O nosso problema é que a direita não pode e a esquerda pode. Aí nós estamos em uma incógnita. Ou eu luto para ter liberdade ou eu luto para tirar a liberdade da esquerda. Entendeu? E muitos estão já desistindo da luta pela liberdade e estão lutando para tirar a liberdade da esquerda para que os dois se sintam iguais. Mais ou menos isso que está acontecendo. Mais ou menos. Quem demonizar os ondas do STF vai para a papuda no final do desfile. Só quem pode é a esquerda. Por isso que esse tem que ser nosso debate. O nosso debate tem que ser por que não? Se a Vavai pode demonizar as polícias por que a outra escola de Sama não poderia demonizar o presidão do STF? A polícia é do Estado é um setor do Estado e o STF também. Qualquer cidadão pode criticar os dois lados sem problema nenhum. Sem ameaças. Ninguém está dizendo que você tem que ameaçar um policial ou ameaçar um juiz. Agora, nós podemos criticar o policial podemos criticar o juiz. É isso que a gente tem que debater. Nós temos que debater o mesmo direito que eles têm de criticar a polícia nós temos de ter para criticar o juiz do STF. Esse é o debate. Esse é o debate. Liberdade de expressão é isso. Eles demonizaram a polícia e é o direito deles fazê-lo. Não deveria eu estar usando o dinheiro público. A questionamento é dinheiro público. O dinheiro público não deveria ser usado para essas coisas. Mas, por que eu não posso criticar também o STF? Por que não? Esse tem que ser o debate. Esse é o ponto. então não pode criticar um policial porque o policial nos protege? É esse? É o ponto. Então a liberdade ela é olha, você pode ter liberdade de expressão mas você não pode criticar os policiais porque o policial te protege. Não, minha filha. Juízes são aqueles que julgam a gente. Então se você não pode criticar um policial então você não pode criticar um juiz. Se você não pode criticar um juiz você não pode criticar um presidente. Você não pode criticar um deputado. Você não pode criticar um vereador, um prefeito. porque são eles que fazem leis que nos protegem. Então essa visão meu Deus do céu que visão é essa? Entendeu? Que visão é essa? Então não posso criticar como falei pra vocês nós temos 500 mil policiais no Brasil quase. Menos de 1% fazem coisas erradas. Muito menos. Então a ideia de criticar o policial na minha visão é burrice. É ridícula. mas isso não quer dizer que ele não possa criticar o policial. Quantos de vocês estão criticando a Polícia Federal porque a Polícia Federal está cumprindo ordens do Alexandre de Moraes? A Polícia Federal pode criticar? A PM não? Qual a diferença? Por que uma pode e a outra não pode? A Polícia Federal não te protege? Não estou entendendo. Então ou você quer liberdade ou você não quer liberdade. vocês têm que decidir hoje o que você quer na sua vida. Você não pode criticar um policial porque o policial te protege? преступ́ o motivo aí de frente. Amém.